Quando completou-se o tempo De Maria dar a luz Não havia na cidade Um lugar para Jesus Não havia na cidade Um lugar para Jesus E José de porta em porta Nas famílias foi bater E pediu algum abrigo Pra Jesus que ia nascer E pediu algum abrigo Pra Jesus que ia nascer Encontrou porta fechada Gonzo não abria mais E Jesus nasceu humilde No abrigo de animais E Jesus nasceu humilde No abrigo de animais É se Deus e sua glória E entre os homens quer viver Não fechemos nossa porta Ao Senhor que vai nascer Não fechemos nossa porta Ao Senhor que vai nascer Amor 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 Legenda Adriana Zanotto